Fala aí galera, beleza? Manos, espero que sim, vamos jogar uma arranca de solo. Logo de cara, galera, eu já quero pedir pra deixar aquele like, dar aquela compartilhada no vídeo, se possível, e informar que eu voltei a fazer live todo dia, vou voltar a trazer os vídeos, só que eu quero saber de vocês aí um bom horário pra mim fazer live. Eu fiz live à noite, de madrugada, ontem eu fiz à tarde, acho que foi o melhor horário aí. Foi às 3 da tarde, pegou um horário bom. Mas eu quero saber de vocês aí, me recomendem um horário, velho. Um horário bom aí pra fazer live, realmente, eis que estou em dúvida. Então, se puderem sugerir, eu ficaria agradecido, aí eu vou pegar ali, né? Sei lá, tipo assim, galera, o que é melhor? 10 da manhã, meio-dia, 1 da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde, às 18 horas, eu acho que é um horário que eu tava pensando. E também no Steamcraft, né? Eu quero fazer live no YouTube de Steamcraft, então eu tô em dúvida aí. Nossa, tomei um dano, prestar atenção. Já gastou o teleporte, deixa eu aumentar o som do game um pouco. Eu sei que meu microfone tá ruim, eu vou daqui a pouco, assim que eu terminar esse gameplay, eu vou fazer... eu vou ir tentar achar algum lugar pra arrumar o meu microfone magnífico de mesa. Ele quebrou já faz um tempo. A composição desse time tá bem louca, o áudio tá em japonês. Nossa, o áudio em japonês fala demais, hein? Eu falei que não ia de tanto, o maluco ali também não queria. Realmente, cara... Ah, sei lá, velho, eu não gosto muito de me sinta, apesar que esse cara é top 3 do Brasil, né? Então quem sou eu pra falar que é um bom herói ou não? Eu, particularmente, não gosto. Eu acho que é um herói que tem um controle de grupo bom, mas, assim, pouquíssimo dano. Acho que pras funções dele de controle de grupo, tem heróis melhores, na minha opinião, sabe? Eu venho jogando bastante partida solo. Essa temporada, galera, eu só tô jogando... Como eu posso dizer? Eu só jogo Mobile Legends quando eu tô gravando ou quando eu estou em live, sabe? Não, os caras deveriam ter vindo aqui. Então eu só jogo Mobile Legends quando eu tô em live ou quando eu tô gravando, sabe? Eu não jogo mais offline. Tipo, a temporada passada eu joguei bastante e tudo mais. Tive um dano bem legal. Se ele tivesse lutado, sei lá. A gente fez uma compigol porque o Missing Tire, ele é um herói que tanca bem. O Digger também. Então eu acabei e falei, velho, eu vou pegar tanque não. Porque se eu pegasse tanque, cara, na minha opinião, o time ia ficar sem dano. Deu de boa. E eu tô trazendo essa partida também, além de perguntar pra vocês o horário aí que eu posso fazer live. O intuito é jogar... Eu tô jogando bastante tanto em live quanto agora em vídeo. Eu tô jogando com o Gussion. O meu Gussion é um Gussion regular. Regular pra ruim. Mas eu tô jogando com eles pra vocês verem que, velho, ele é um herói bom no mídia. Ele é um herói bom em qualquer conto, sabe? E dá pra ganhar, cara. E dá pra subir mídia com solo tranquilo, cara. Ó, a live de anteontem eu ganhei 8 partidas, perdi uma. Na de ontem eu ganhei 5 e perdi uma. Nessa daqui, aparentemente, eu tô ganhando. Então dá pra subir solo, cara. Dá de boa, velho. Uma coisa legal que eu tô fazendo nas lives, cara, que eu acho, é que cada partida eu tô jogando com um herói diferente, cara. Sabe? Pra mostrar que, galera, é muito simples, sabe? Hoje em dia, depois de uma certa experiência, é muito fácil pegar mítico, é muito fácil subir. Eu já tô, acho que, no Lenda 4. Eu tô jogando sem esforço nenhum, fazendo o básico, sabe? Não que a gente vá ganhar essa partida, né? Não que a gente já ganhou, coisa do tipo. Mas, assim, a partida tá fluindo de boa, tá ligado? E o Gussion é um herói muito forte. Então, necessariamente, o Gussion não precisa ser um herói que vai no mid, sabe? Ele pode ser como se fosse o dano mágico do time mesmo. Morreram o Baís no top. O Digger tá nas cozes. Eu tiro onda, eu tiro onda, eu tiro onda. Puxa, o cara falou que o bot não rotaciona. O Missing Tar tava aqui em cima. Agora o cara quer que a gente tenha velocidade. Ah, na verdade, esse King aí é muito retardado. Quando vocês toparem esse King aí na rank, mano... O cara é muito bem derrota, né? Não vai jogar com os caras, né? Ô, droga, eu joguei o bagulho pro lado errado. Eita! Ah, eu ia falar, cadê o Mina? Olha ele aqui. Paceite, me lasquei. Olha, mataram. Mas ainda tá de boa, né? Ainda tá de boa. Olha lá, falei, o King vai lá. Agora vai começar a morrer, já já ele começa a trollar. Tem uns caras que a gente topa, que a gente já sabe que é xarope, sabe? O cara no mid, olha o farm dele, mano. 2 e 300, o cara jogou no mid, mano. Acompanhe nessa, sei lá o quê. Pô, o cara... Eu vou até bloquear, como é? Topou esse cara, mano, já bloqueia. Porque, mano, já topei esse cara milhares de vezes, mano. Ele é muito... Ele é tóxico, ele é retardado, mano. Ah, meu Deus. Tem uns caras que dão uma canseira, velho. Não, tipo, ele não tá matando nem... Não, tipo, o bicho tá matando nem coisa, mano. A ult do bicho tá matando nem minha, mano. Nossa, eu topo esse King direto, mano. Toda a partida dele é tóxico, mano. Começa a fazer merda e começa a culpar as outras. Não, olha que o Nevere sorou... Sorou. Nevere solou o Leor, mano. Vai aqui. Eu tiro o Ana. Tem três aqui? Ué, com pressão linda. Cacete, matei, mas morri, caralho. Ai, ai. O cara não bate no Minion. Bom, mas estão levando as torres aí, tá bom. A partida flint boa. E tá vendo, mano? Eu jogo bem regular. É regular pra ruim ainda. E assim mesmo eu consigo ganhar várias partidas. Eu acho que essa daqui vai ser a minha sexta partida de Glucion nessa temporada. E se eu ganhar essa, vai ser a minha sexta vitória, mano. Então, vem dando bom. Apesar que, normalmente eu não faço essa build, não. Mas tá bom. Os caras vão gankar. Eu adoro, hein. Ah, não. Eles subiram. Beleza. Eu tiro o Ana. Então, vira e mexe um ou outro. Fica perguntando, ó, qual que é o bom herói pra carregar e tal. Cara, buscam. Nossa, o cara... Nossa. Caramba, fui moído, velho. Nossa, não morreu. Morreu agora. Caramba, velho. Dano da muleche. Ixi, errou. Mas também a Gnevere errou tudo que pôde. Eu errei. Ah, não sei se eu errei porque eu fui na dela, né. Mas a Gnevere errou tudo que ela pôde, mano. Isso tá bom. KND é o quê, mano? KND é a turma do bairro, mano. Eita, os caras foram pro Lord, mano. E a gente tem o Nacelote. O Nacelote tá de caçar. O Nacelote pode roubar, beleza. Resetar. Retar o Min. Não sei vocês, mas eu venho usando muito a dublagem japonesa. E a dublagem japonesa faz um barulho da moleste. Ih, rapaz. O Nacelote não joga mais. Eita. Caramba, ainda matou, mano. E olha que a compilar tá boa, mano. Nossa, que dano da moleste. Eu tiro o Wanda. Eu tiro o Wanda. Report Team. Os caras... Mano, os caras, como eu posso dizer, os caras, eles são muito tiltados, eles pilham demais a partida. Vocês viram que o Nacelote tava pilhando a partida? Tipo, ali, cara. Ali já me estressou. Já comecei a jogar, tipo, um pouco mais errado, sabe? O cara pilha o time à toa. Agora o Mino do outro time pilhando o time, sabe? O cara tem que entender que o time dele tem ADC. E o meu time não tem ADC. Então, a gente tem um early game mais forte, sabe? Então, ele tem um... O nosso time tem um early game mais forte. É até fácil a gente... Não posso dizer. É até compreensível estarmos vencendo a partida. Parece que o Mino ficou base mesmo. Eu só cheguei a Deucassar, mano. Que filha de uma coelha, mano. Nossa, eu agi que filho da mãe agora, mano. Caramba, que sacanagem, velho. Nossa senhora, essa Lunox tá chata, pô. Eu tiro o Warner. Eu tiro o Warner. Lunox. Lunox tá bem forte. Eita, o Mino voltou a jogar. Aí, matou. Anda a sola. Eita, anda a sola da bota. Eita. Ela foi mãe. Recua, recua que ele vai optar. Kill Spray. Eita. Caraca. Caraca, olha a Luna. Joga bem, mano. Caraca, olha o dano que ela quase matou na estuda, mano. Nossa, a bichinha não morreu nem. Pô, Renan. Eu tiro o Warner, eu tiro o Warner. Dois versinhos, por favor. Realmente. Tirando a Lunox lá, ninguém tá fazendo é nada, mano. Por favor. Eu tiro o Warner. Parabéns. Uou, uou! Deu bom, beleza. Vamos dar GG? Acho que vou respirar. Pegou a Lulox, não sabe jogar. O cara está mandando mal bem. Ah, o Lulox conseguiu correr ainda. Eu tiro o anda. Eita. Olha o bicho vindo, moleque. O Leon Morde é muito forte. Agora que é o ult do boost. Olha como eu estou lutando rápido, mano. Caraca. Ganhando. Ai, ai. Apesar de eu não gostar do Missing Tar, admito que esse Missing Tar jogou muito bem. Ou o time lá jogou muito mal. Mas enfim, ele jogou bem. Mas ganhou o bot. Depois a gente voltou a Seudor. Acabou ganhando. Acabei pegando MVP. E assim, galera, eu joguei o basicão, sabe? Então, cara, o Gusto é muito fácil mesmo de pegar MVP, de jogar. E... E é isso aí. Conseguimos regaçar. Olha lá. Foi o herói que mais tirei dano disparado. Tem muito mais dano aí do que os outros. Ganhamos. Vou mostrar para vocês, cara. Estatística favorita. Qual o favorito dessa temporada? Então, eu estou aí no Lenda 4. Eu joguei 6 partidas de Gussion. Ganhei as 6. Foi de rank, né? Deixa eu mostrar aqui. Ó, ganhei as rank, tá vendo? De show também ganhei. Pior é muito forte. O Kaja. Eu acabei me dando mal porque mudaram o Kaja. Na minha opinião, ele não está tão bom quanto ele era. Para mim, ele era melhor. A Carrie também. A Carrie é muito forte. Não estamos, beleza? E outros heróis. Mas o foco em si é para mostrar ao Gussion. Que mesmo um Gussion não tão bom quanto o meu, assim, um Gussion não tão bom quanto o meu, não. Um Gussion tão... Vamos lá. Para mostrar que um Gussion ruim consegue ganhar easy, tá vendo? Então, é isso aí, galera. Espero ajudar vocês. E, por gentileza, dá aquela cobrada aí para o canal, beleza? Então, vou falando por aqui. Até a próxima. Beijo na mão dos brasileiros. Falou. Fui.